Depois dos smartphones, dos patinetes, dos aspiradores de pó e até de um automóvel, a Xiaomi leva para o mercado chinês mais um produto, um repelente de insetos. Do ponto de vista de tecnologia, o aparelho nem traz nada de muito diferente dos que já estão no mercado. Funciona com tabletes de inseticida. A diferença é que ele promete repelir insetos por até 90 dias e se junta ao arsenal de produtos que parece ser infindável da fabricante chinesa. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br